Naqueles dias, Pedro e João sobiam ao templo para a oração das três horas da tarde. Então, trouxeram um homem, Cocho, de nascença, que costumava colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmola aos que entrava. Quando viu Pedro e João entregando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse, Olha para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro entrando, então, lhe disse, Não tenho louro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E pego...